Fala seus loucos, seja bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre um filme chamado Wardah, é um filme, se não me engano, indiano, onde um cara, ele tá viajando o mundo, ele conhece uma menina que é da Tunísia, ele conhece a menina da Tunísia na Holanda, então eles se juntam, moram, começam a morar junto, eu não lembro se eles moram na Tunísia ou na Holanda, mas eles começam a morar junto e tal, daí eles decidem visitar a mãe deles que mora num vilarejo lugar lá, eu não sei se é na Índia ou na Arábia, agora eu tô confuso, é um filme estrangeiro, agora eu fiquei confuso de onde é o filme, eu sei que ele é um filme novo, é 2016, 16? Acho que é 16, se não se eu tô enganado. Beleza, daí começa lá, o cara chega lá, né, entendo a cultura dele, sempre um pouco diferente da nossa, chega lá, é com a mãe, pai, filho, tio, começa com a mãe, filho não, é irmão, o pai dele já não tá mais, ele morreu no espírito que ele tava fora, então ele ficou um tempo fora, então o pai dele morreu, ele chega lá na casa, começa a conversar e tal, e bate papo, papo vem, papo vem, apresenta a mulher e tal, primeira noite nada acontece, né, aí aparece só a irmã dele, que às vezes a Alexandra fala aí, às vezes fala ela, mas é uma menina, então é a Arda, não sei se é a Arda, lá se trata como Arda ou Arda só, mas seria Arda o nome dela, Ardi, ele fala meio que Ardi, né, ainda mais eles traduziram como Arda, que é o nome do filme. Beleza, daí essa menina tá lá, ela já tá meio estranha, né, desde que o pai morreu também, ela já tá meio estranha, ela chega, olha com umas caras estranhas pra eles, né, e os dois lá tudo de boa, tranquilo, né, daí eles chegam lá e começam a conversar, daí eles ficam ali na, eu achei legal lá que em todas as casas tem tipo umas varandas na parte de cima, onde eles podem ficar lá conversando e tal, tendo um sustentazinho, é legal, daí tira essa parte, vamos lá, daí eles estão lá conversando, começam a beber, conversar, explicar quem que é ele, quem que é ela e tal, a mulher perguntando pra ele, né, por que você nunca falou que tinha irmã, por que você não falou que tinha irmão, por que você não falou que seu pai tinha morrido e tal, e começa meio que a questionar ele, ele fala, 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 faz conversa e tal, daí começa a conhecer coisas estranhas, começa a bater porta, fazer barulho, e sempre tem uns barulhos de tiro ao Léo, daí ele acha que é longe, né, ele fica longe deles, ele tá armado também, ele vai lá e corre lá pra fora e procura quem que tá atirando e não acha, daí começa a achar uns animais mortos perto da casa dele, né, e essa mulher, não sei, eu acho, tipo, eles acham super natural, né, o cara tá armado e um barulho de tiro na redondeza da casa dele, sei lá, eu fiquei meio preocupado, né, se tinha começado a ter barulho de tiro perto da minha casa, eu achei que tá tendo algum roubo, alguma coisa, chamaria pro Lee, não, mas ali no filme é super normal, tipo, toda noite ele ouve barulho de tiro, ele vai lá fora, pega a arma e corre e procura quem que é, e toda vez que ele sai procurando, envolve barulho e a irmã dele acontece alguma coisa estranha, ela fica olhando pra câmera, né, ela fica olhando um estranho, ela aparece atrás dele, e ele preocupado, não sabe o que tá acontecendo e fala assim, ó, vou instalar câmeras pela casa, beleza, ele começa a instalar câmeras pela casa, lá o estilo do, do atividade paranormal, instala várias câmeras na casa, papapapá, várias câmeras, pra poder vigiar o que tá acontecendo em todos os quartos da casa, menos no quarto da mãe dele, né, daí beleza, e ele começa a vigiar a casa e olhar as câmeras e tal, daí a mãe dele descobre que ele tá bebendo, e ele tá bebendo esmirnófila, até a partir dele, aí ela briga com ele, manda ele embora e tal, e manda a mulher embora também, ele vai embora, diz que é dela e tal, aí os dois vão se mandar embora, daqui a pouco eles voltam de novo, e a irmã dele tá cada vez mais estranha, sempre acontecendo umas coisas estranhas com ela, fica aparecendo, andando no meio da noite, e sumindo na escuridão, e some do quadro, eles acham que ela tá possuída, né, a namorada dele fala, ó, tem todos os sintomas de uma possessão, então provavelmente ela deve tá possuída, ou, cara, tem que fazer alguma coisa pra tirar essa possessão dela e tal, né, chamar alguém pra resorcizar ela e tal, e ele fala, não acredita nela, é que é mentira, ela tá doente só, se eu digo algum tipo de doença que ela tá e tal, e beleza, né, e não acredita nela, que a mulher tava falando, daí começa a cuidar, ali, pela vez, uma coisa mais estranha, até que essa menina, finalmente, fica doido mesmo, totalmente possuída, né, e no momento que ele sai da casa, e essa menina reaparece na casa, fala com a mãe dela e pá, mata a mãe dele, né, e daí tá, essa menina aí tá lá, andando pela casa também, matando todo mundo que tava dentro da casa, até que ela chega e vai pro quarto dela, onde é que é, tipo, no andar de cima, né, e daí esse cara volta, passa pelo sofá onde a mãe tava morta e sumiu a mãe, não, a mãe tinha sumido, desaparecido, né, o corpo da mãe, então ele vai atrás chamando a mãe, mãe, guarda, 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 que é a nome da irmã dele, né, guarda, daqui a pouco ele chega lá e vê essa menina lá num canto, e quando ele vai pra cima dela, pega e joga ele na câmera, e o tipo, o filme para ali, nessa filmagem, jogando ele na câmera, daí aparece a namorada dele, né, conversando com alguém assim, falando assim, ó, essa menina tá possuída, precisa ajudar ela, ela tem alguma possessão, alguma coisa, algum demônio tá no corpo dela, né, e vai ter que ajudar ela, de alguma forma, vocês tem que ajudar, essa menina tá possuída, e aí acaba o filme, só que daí eu fiquei com a dúvida, será ele morreu, isso aí ela tá falando, mas pelo jeito que ela fala na tradução, porque não sei o que eles tão falando na linguagem deles, né, parece que ela fala assim, nós visitamos a casa, né, e vimos que essa mulher tá possuída, essa menina tava possuída, então, nós precisamos de ajuda pra poder tirar esse demônio do corpo dela, meio que dando uma possibilidade pra um Arda 2, né, que seria atacando o demônio, né, e dando essa possibilidade pra ter um segundo filme, mas ficou meio confuso pra mim se ele morreu ou não, pra mim parece que ele morreu, tipo, no Atividade Paranormal, que ele joga na câmera lá e morre, entendeu, mas não sei, na tradução, não sei se eles erraram na tradução, porque na tradução parece que ele não dá a entender que ele não morreu, mas eu acho que ele morreu e só sobreviveu, e ela tá procurando ajuda pra tentar salvar essa menina dessa posição de menino, já que ela se terminou a família inteira, né, e talvez até ela tenha matado o pai deles, o pai deles que tinha morrido há um tempo atrás, né, é um filme de uma hora e três, uma hora e dez, uma coisa assim, é um filme divertido, né, legal de se ver, né, não é nada grandioso, nada único, nada inovador, né, aqueles filmes mais de passar o tempo, o ruim é o ruim é o que eles falam, é, quando vem filmes dessa linguagem diferente, tipo, árabe, é, chinês, indonesia, é que eles falam, falam bastante, né, eles conversam bastante, e eu gosto de prestar atenção no que eles estão falando pra tentar entender, mas eu não entendo nada dessa língua, então eu não sei se a tradução pode ter errado alguma coisa, né, explicar, deixar meio fora das, das, da, da explicação, essa tradução que eles fizeram, né, pode ter acontecido, é um filme interessante de se ver, né, nada assim grandioso e novo, mas é um filme bom passar tempo, pra você passar o tempo, chama Warda, eu não sei se é da Arábia, não sei da onde o país que é, mas é um filme interessante de se ver e passa, mostra um pouco da, da região lá, das coisas deles, né, e uma possessão diferente, uma posição mais rápida do que os filmes geralmente americanos, né, enrola e vai indo de pouquinho em pouquinho, vem pá e tal, possessão mais rápida e talvez até mais mortal que muita possessão tem nos filmes aí, eu acho. Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, deixar a sua opinião se você viu o filme e até mais.